Uh, uou! Palavra Cantada! Um, dois, três, quatro... No carnaval, a chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete E cai chuva de papel No carnaval A chuva não cai, não cai no céu A gente joga confete E cai chuva de papel Com minha fantasia de nuvem Meu saquinho de confete Fui dançar no salão Apareceu outra nuvem carregada E a gente deu um encontrão E sai o raio, sai o trovão Saiu de tudo daquele encontrão E sai o raio, sai o trovão Saiu de tudo daquele encontrão E a gente foi chovendo junto De mão dada dando volta no salão E a gente foi chovendo junto De mão dada dando volta no salão No carnaval A chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete E cai chuva de papel No carnaval A chuva não cai, não cai do céu A gente joga confete E cai chuva de papel Com minha fantasia de nuvem Meu saquinho de confete Fui dançar no salão Apareceu outra nuvem carregada E a gente deu um encontrão E sai o raio, sai o trovão Saiu de tudo daquele encontrão E sai o raio, sai o trovão Saiu de tudo daquele encontrão E a gente foi chovendo junto De mão dada dando volta no salão E a gente foi chovendo junto E a gente foi chovendo junto De mão dada dando volta no salão E a gente foi chovendo junto Uooooo